Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade Você pode chegar onde você quiser Você pode chegar onde você quiser Acredite nos seus sonhos, porque com força de... Eu acreditei nesse sonho louco Pular na banheira de Nutella é para poucos Mas vocês ficaram do meu lado Já são milhões de likes, inscrições e comentários Quem não acreditou, quebrou a cara Eu acreditei nesse sonho louco Pular na banheira de Nutella é para poucos Mas vocês ficaram do meu lado Já são milhões de likes, inscrições e comentários Quem não acreditou, quebrou a cara Eu acreditei nesse sonho louco Pular na banheira de Nutella é para poucos Mas vocês ficaram do meu lado Já são milhões de likes, inscrições e comentários Quem não acreditou, quebrou a cara Quem não acreditou, quebrou a cara Cinco milhões de focas pulando na cama elástica Não faço por mim, eu faço por vocês De irmão do Felipe Neto para a bola da vez Vira youtuber, sonho de criança Comprar raspadinha Acredite nos seus sonhos Porque com força de vontade Você pode chegar onde você quiser Você pode chegar onde você quiser Acredite nos seus sonhos Porque com força de vontade Acredite nos seus sonhos Porque com força de vontade Você pode chegar onde você quiser Você pode chegar onde você quiser